Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Estamos a concluir mais um debate sobre os programas de reformas e de estabilidade que se articulam na definição da estratégia para o próximo quadriano. Fazemos-lo com pelo menos três certezas sobre estes dois últimos anos e meio. O país de pau-prado que recebemos em 2015 é um país que está a ser recuperado e prestigiado. Os portugueses que viviam em desânimo estão agora esperançados e empenhados. E o país e os portugueses que estamos a servir ganharam, ganharam com o governo que a oposição vaticinava que os ia fazer perder. Os resultados que temos conseguido mostram que valeu a pena. Continua a valer a pena trabalharmos como temos trabalhado e trabalharmos com quem temos trabalhado. É isso que continuaremos a fazer ao longo da execução orçamental deste ano. E é isso que continuamos a fazer, contando fazê-lo no Orçamento de Estado para 2019, em negociação e colaboração com os nossos parceiros parlamentares. O programa de estabilidade e o plano de reformas que estivemos a debater, com as correções decorrentes dos resultados obtidos e com as atualizações necessárias, consolidam o percurso que temos feito e reconfirmam-no na forma e no ritmo para o prosseguir. Sim, um percurso com sucesso, mas um percurso ainda incompleto. Incompleto porque são muitas as insuficiências e os constrangimentos, por exemplo, no desempenho das administrações e dos sistemas públicos, na concretização dos direitos laborais, nos níveis de produtividade e de qualificações da população ativa, nas competências tecnológicas e digitais, no excessivo indevidamento público e privado, na condição ainda frágil do setor empresarial e financeiro que temos vindo a melhorar, ou na persistência de níveis elevados de pobreza e desigualdade na distribuição de rendimentos. Mas os sucessos são amplamente reconhecidos e continuados. A economia cresceu apesar da descrença da oposição. O emprego aumentou ao contrário do que dizia a direita. As desigualdades diminuíram, mesmo com o desinteresse do CDS e do PSD. As facilidades encontradas pelo país, pelas suas empresas e no crédito no exterior, tornaram-se maiores. Tudo isso ajudou e ajuda as nossas finanças públicas. Mas isso também aconteceu, em boa parte, por causa da credibilidade adquirida pela melhoria das contas públicas. Uma melhoria que a oposição desacreditava e que os restantes partidos desvalorizavam e ainda mostram dificuldade em compreender o seu mérito. Nunca a economia portuguesa tinha crescido tanto desde 2000 e nunca, desde essa altura, tinha conseguido superar a média da Europa. Há um ano e meio que as exportações portuguesas crescem consecutivamente acima da União Europeia e da Zona Euro, demonstrando outro fogo e ganhando consecutivamente cota de mercado. O investimento cresce duas vezes e meia mais do que na Europa. O investimento privado atinge o maior crescimento dos últimos 17 anos. A Comissão Europeia dá o bom exemplo das medidas tomadas por Portugal para melhorar o acesso ao financiamento pelas empresas. Os consumidores e os agentes econômicos mostram a maior confiança das últimas décadas. Uma confiança nas condições sociais e económicas do seu país e, justamente por isso, uma confiança no governo que as têm vindo a criar. Temos um emprego a crescer sustentadamente acima dos 3% desde o início do ano passado e ao dobro do ritmo da Europa. Temos emprego criado que gera mais segurança e menos precariedade. Os novos contratos sem termo representam mais de 80% do emprego criado. Temos um número mais baixo de jovens desempregados dos últimos 20 anos. Temos menos de 166.800 desempregados de longa duração, terminando um calvário para tantos e tantos milhares de famílias. Ora, isso tem sido assim porque temos governado bem, porque soubemos dialogar com todos e, em particular, preservar o entendimento com os partidos que aprovaram a investidura e a política orçamental deste governo. Mas conseguimos muito mais. Temos um nível de desigualdade mais baixo desde que, a partir de 2003, se passou a medir a desigualdade em Portugal. Inovamos, eliminamos disparidades e esbatemos diferenças no plano social como nos planos dos direitos humanos. O rendimento disponível das famílias continua a crescer. Apoiamos mais os nossos idosos e as nossas crianças. A porcentagem de famílias com crédito vencido está a um nível mais baixo dos últimos 8 anos. O esforço fiscal diminuiu e só há mais receitas e contribuições por boas razões, porque há mais economia e mais emprego que as geram. E isso só passou a acontecer, repito, com este governo do Partido Socialista e, é certo, com o apoio do BE, do PCP e do PEF. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não foram nem são novidades as reservas desses partidos sobre as políticas do governo de redução do déficit e de gestão da dívida na óptica, das regras e dos compromissos europeus. Conhecemos e convivemos com essas diferenças, mas achamos que os nossos cuidados são o salvo conduto do bom caminho que estamos a fazer. Já em 2016, quando discutimos o programa de estabilidade, aludiram a esses constrangimentos, dizendo-nos amarrados de pés e mãos. Em 2017 também o afirmaram. Um deles, pelo menos, considera agora que esses limites anteriores já são virtuosos e não devem ser alterados. O que é verdade é que o programa de estabilidade, sendo cauteloso e previdente nas finanças públicas, assegura, mais uma vez, uma trajetória de acentuação das garantias sociais e afiança o melhor desempenho económico e financeiro de longas décadas, escolhendo a despesa social e economicamente produtiva e o investimento em setores e serviços públicos essenciais. E isso é um benefício para a vida dos portugueses. Um benefício que queremos aprofundar e não comprometer, que importa continuar sem interromper. Já o tinha dito aqui, mas importa voltar a dizer que nós aprendemos com os desequilíbrios orçamentais do passado e tem-me-lo provado. O caminho que estamos a fazer, que restabelece direitos, que faz justiça, que melhora a proteção social, que cria emprego e repõe esperanças, é um caminho de ambição e de prudência, que não admitimos fazer agindo como se o passado não nos tivesse mostrado riscos, avisos, consequências e lições. Se depois dos efeitos negativos da crise internacional, no final da década passada, que não conseguimos ou não podemos evitar, voltássemos a esses descuidos, comprometeríamos certamente este percurso de recuperação e de ganhos de que os portugueses estão a beneficiar e que se devem a uma governação inteligente que a esquerda pode hoje reclamar e da qual não se deve afastar. O PS está comprometido com a convergência da esquerda portuguesa, numa agenda em que integra aspirações históricas e atuais de combate às desigualdades, de modernização e de sustentabilidade, de coesão interna e europeia, e da qual tem resultado benefícios transversais na sociedade portuguesa. Importa, por isso, preservar esse património político e continuar a dar conteúdo a essa ambição. Uma ambição que não pode ser destruída pela precipitação e a imponderação em substituição da gradualidade e da precaução. Estaremos, por isso, com certeza, unidos na realização de um Portugal melhor. Senhoras e senhores deputados, o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas confirmam as boas notícias que temos recebido. O cenário macroeconómico é revisto em alta em todas as suas componentes. A economia que estará estando ao nível da zona euro sem divergir pelo segundo ano consecutivo. Nos anos subsequentes, continuará a prosperar e a crescer de forma moderada. Porque haverá mais economia, mais emprego e mais poupança no serviço da dívida, teremos, ao contrário do que alguns dizem, mais investimento na saúde, na qualificação e na inovação, na justiça, nos transportes, nas infraestruturas. O investimento público no horizonte de 2018-2022 manterá a dinâmica do crescimento. Com o apoio dos fundos estruturais, serão alavancados investimentos estruturantes em todo o país, num valor estimado superior a 7 mil milhões de euros. Com os valores previstos para o déficit, Portugal apresenta-se na Europa com um saldo orçamental que o coloca no meio da tabela, num quadro em que a maioria dos Estados-membros já apresentam excedentes orçamentais. E ainda bem que assim é. Porque é imperioso diminuir o peso dos juros na despesa pública, para se alocarem mais recursos ao investimento e à melhoria da qualidade da prestação dos serviços públicos e para prevenir consequências maiores em eventuais enquadramentos externos negativos. É nesse equilíbrio que devemos prosseguir, ganhando em todas as dimensões e não comprometendo nenhum dos objetivos. É esse o equilíbrio do qual o PS não deve prescindir, não pode prescindir, pelo que não se pode rever na maior parte das conclusões de qualquer dos projetos de resolução apresentados a propósito dos documentos hoje em apreciação. Termino, Termino, senhoras e senhores deputados. Hoje, o PS pode voltar a dizer com ainda maior ênfase do que há um ano, estamos a preparar um futuro mais seguro. Portugal prestigia-se no exterior e os portugueses contam cada vez mais para Portugal. Disse. Muito obrigado.